Fala meu amigo apostador, quem está falando aqui é o João Roque, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal de apostas esportivas e loteriais da Caixa. Eu espero que vocês tenham ido muito bem nos jogos de ontem. Ontem a maioria dos jogos acabaram seguindo aqui as estatísticas, né? Então nós tivemos bastante retorno nos jogos de ontem aqui. Como você pode observar, Uruguai, Colômbia, aqui São Paulo e Santos, eles empataram como já era previsto. Equador e Brasil, como era previsto também, nós tivemos um retorno aqui super bacana, jogando 3 reais, tivemos retorno de 50. E esse outro aqui, além dos demais greens, né? Esses aqui são alguns aqui que eu estou destacando para o vídeo não ficar muito extenso. São Paulo e Santos empate, Peru e Chile e Paraguai e Argentina. Como já havia encerrado Paraguai, Argentina e Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, eu estava aqui com uma proposta de 50 reais. Eu não estava muito certo se o Peru iria empatar com o Chile ou não. Eu estava com uma sensação de que o Peru iria ter uma leve vantagem. Então, por essa razão, eu utilizei a estratégia de sair e aceitar os 50 reais. É melhor os 50 reais na mão do que 176 reais voando, não é verdade, gente? Então, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. Que se você utilizar a estratégia das performances aqui, né? Dos dados estatísticos, certamente você conseguirá ter excelentes resultados aqui na Bet365. Eu não sei em que momento você irá assistir esse vídeo, se dará tempo de você montar os seus jogos. Porque são 9h35 da manhã, eu já estou fazendo as análises para os jogos de hoje, sexta-feira, né? E eu não sei em que momento. Então, o que eu recomendo demais é que se você não conseguir montar os seus jogos ou acompanhar os nossos vídeos aqui... Normalmente eu faço vídeos antes dos jogos, mas as análises que eu faço são análises que normalmente demoram um pouquinho. Então, a melhor forma de você receber isso até a hora do jogo, mais ou menos meia hora antes dos jogos, a gente acaba passando aqui as estratégias, a gente dá um print e passa nesse grupo aqui, nesse grupo VIP que nós temos, só que nós estamos cedendo para algumas pessoas de forma limitada para que vocês conheçam o nosso produto. Tá ok? Então, de forma limitada, se você tiver interesse em até acesso à informação de forma gratuita, por tempo limitado, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e você será redirecionado aqui para esse grupo no Telegram. e você receberá todas as nossas análises, todas, todas as análises de maior relevância. Se você quiser saber como que a gente faz, é muito simples. No jogo de hoje, na sexta-feira, nós temos aqui o jogo entre Botafogo e o CRB. Basicamente, como é que eu faço as minhas análises? Eu posso verificar a questão de empate, mas só que a forma mais simples aqui é gols. Por exemplo, Botafogo está jogando em casa e ele tem uma frequência aqui de meio gol, 100% e 1.5, 86%. Eu venho aqui e verifico a mesma situação da estatística aqui do CRB, série B, tá ok? E aí você verifica fora de casa como é que o CRB se comporta aqui. Então, no mínimo, no mínimo, nós teremos no jogo entre Botafogo e CRB, no mínimo, meio gol. Se você quiser ousar um pouco mais, não é 100% de seguro, mas você pode arriscar aqui, ó, 1,5 gols. Mas certeza, certeza, é no mínimo meio gol você terá essa possibilidade. Então, é dessa forma que a gente analisa. Além disso, nós pegamos e verificamos aqui nos últimos jogos aqui, como é que os times, eles vêm se comportando aqui, ó. Aí você olha, João, mas é complicado analisar dessa forma. Eu não sei, não tem problema. É por isso que é muito importante você se inscrever em nosso canal no Telegram, porque lá a gente já faz essas análises e já passa bem mastigadinho. O objetivo é, você irá receber as nossas dicas, as dicas, as melhores possíveis, baseadas na parte de estratégia aqui, né, que nós iremos analisar de forma gratuita durante um período. Então, eu recomendo que você se inscreva agora, entre na descrição do vídeo aqui embaixo, clique no link, vá direto para o nosso grupo do Telegram e acompanhe os nossos jogos. Em alguns momentos, a gente até chega a passar algumas entradas durante os jogos, mas é muito mais tranquilo e até melhor para você receber com uma certa antecedência para que você possa manter os seus jogos de forma bem tranquila, tá ok? Então, como você pode observar aqui, o CRB fora aqui, aí você analisa. CRB fora em Náutico, CRB ganhou aqui do Brasil de Pelotas, o CRB aqui fora ganhou do Confiança, CRB ganhou do Remo. Então, o que acontece? O CRB aqui, ele tem ganhado, normalmente, os seus jogos fora. Lembrando as estatísticas lá de que sempre ocorre meio e um e meio, mas com uma menor probabilidade. Como é que vem se comportando aqui o Botafogo em casa? O Botafogo em casa perdeu para o Havaí, empatou fora, ganhou em casa Sampaio Correia, o CSA, ele perdeu de 2 a 0 para o CSA, o Botafogo ganhou do Náutico, vem ganhando aqui. Os jogos do Botafogo em alguns momentos aqui, são sempre jogos apertados aqui. Então, pode ser que no jogo aqui também, Botafogo entre CRB, aconteça de ter um gol de um lado, um gol do outro. Então, ambas poderiam ser também uma estratégia muito bacana aqui, porque o CRB, vamos verificar de novo aqui fora de casa, o CRB sempre vai lá e faz um golzinho. Sempre o CRB, na maioria dos jogos aqui, acaba fazendo gol. E o Botafogo, a mesma coisa. Em alguns momentos sim, em outros não. Então, eu preciso analisar isso aqui de uma forma mais técnica, só que é dessa forma que eu analiso. Então, pode ser que ocorra dos dois times efetuarem gols, e também pode ser que ocorra meio gol, ou seja, 1 a 0 para um dos lados. Então, são estratégias dessa forma que a gente monta, só que a gente monta e passa para vocês no grupo do Telegram. Então, não se esqueça, lembre-se de se inscrever aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vá direto para o Telegram, porque assim que atingirmos o limite das pessoas que terão acesso ao nosso conteúdo de forma gratuita, nós estaremos encerrando esse grupo aqui, tá ok? Tanto que nós colocamos free, mas nós iremos passar todas as nossas análises. As análises, essas serão as análises que estão com altíssima base estatística para que você tenha resultados aqui como esses aqui. Jogou R$3,00, teve um retorno de R$50,00. Não seria fantástico? Todo jogo que você montar, você tem um resultado como esse. Se as frequências, elas acontecerem, o time se comportar da forma que ele vem sinalizando aqui, certamente você começará a ter excelentes ganhos com jogos, você assistindo jogos ao vivo. Assista jogos ao vivo e comece a ganhar dinheiro nessa plataforma, a plataforma Bet365. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, já dá aquele joinha, tá ok? E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço.